Tenho dito aos companheiros ministros que eu, esse ano, dediquei muito o meu primeiro mandato a três coisas. O primeiro, reconstruir. Não sei se vocês sabem o que significa reconstrução. Tem muita gente que quando começa a fazer uma reforma na sua casa, ele se arrepende e fala, por que eu não comprei uma casa nova? Ficaria muito mais barato. Se algum de vocês for fazer reforma na casa de vocês, pense bem que sempre é melhor comprar uma nova do que fazer uma reforma, porque o custo que você faz para fazer a reforma sempre duplica. E nós encontramos esse país semidestruído. Praticamente todos os ministérios tiveram que ser reconstruídos. Todos os ministérios. quase todos os ministérios a gente teve que reconstruir, porque o que fizeram nesse país não foi pouca coisa. Nesse país, senadores, deputados, se envolveu quase 300 bilhões de reais para ver se ganhava as eleições e mesmo assim o povo teve a coragem de rejeitar, porque o que foi feito com a economia brasileira foi um crime que quem sabe um dia o Ministério Público faz a denúncia e quem sabe um dia essas coisas sejam julgadas, porque não é possível governar um país com tanta irresponsabilidade. Eu não sei se vocês atentaram para uma coisa que disse o ministro Renan. Nós, só este ano, num primeiro ano em que o Congresso Nacional fez uma coisa que não estava previsto nem na Constituição, que foi aprovar uma PEC da transição para que nós pudéssemos governar, foi pela primeira vez na história que o Congresso, eu sou muito grato a isso, aprovou uma decisão para colocar 168 bilhões para que a gente pudesse governar esse país, porque senão o dele tinha acabado em agosto desse ano. E nesse momento em que a gente está no primeiro mandato, só o ministro do transporte vai investir na área de transporte 23 bilhões, o que é mais do que os quatro anos de investimento na área de transporte no governo passado. Perdi-se o tempo de governança no gabinete do ódio, contando mentiras, fazendo fake news e falando mal dos outros. Por isso que eu estou aqui nesse ato. É porque eu disse aos meus ministros que a gente teve que fazer esse processo de reconstrução. Ainda não terminamos, porque tem ministério que hoje tem metade dos funcionários que tinha há 15 anos atrás, quando eu governei esse país. E se a gente quiser que o ministério funcione corretamente, a gente vai ter que fazer concurso e a gente vai ter que colocar mais gente para trabalhar. Se a gente quiser melhorar a educação, a gente vai ter que contratar mais gente, a saúde é a mesma coisa. Bem, eu tenho dito para os ministros, olha, eu passei muito tempo para reconstruir esse país. Depois eu tive que dedicar à reconstrução da imagem do Brasil no exterior. Esse país não era recebido por ninguém e ninguém queria vir nesse país. Era como se tivesse tido um apagão em política internacional e o Brasil não era esperado por nenhum país e também nenhum país pedia para vir aqui. Ou seja, um país que já chegou a ser a sexta economia do mundo, estava praticamente fora do mapa das suas relações internacionais e da sua relação comercial. Fora. Nós resolvemos, então, recolocar o país no cenário mundial. E o país voltou e voltou com muita credibilidade. Eu já fui presidente duas vezes e posso dizer para vocês que nunca antes na história do país, em nenhum momento da história desse país, esse país gerou a expectativa positiva da volta da democracia como ele gerou agora. Nós nunca fomos vistos com tanta importância e com tanta necessidade e com tanta vontade de gente investir aqui. E, embora tenha caído o investimento externo, o Brasil é, hoje, o segundo país em opção de investimento externo, só perdendo para os Estados Unidos. Isso porque a gente ainda não fez a demonstração que a gente tem que fazer no mundo inteiro do significado dos investimentos nas obras de infraestrutura desse país e do que vai significar a revolução da transição energética verde que a gente vai fazer nesse país. Não tem no planeta Terra nenhum país capaz de competir com o Brasil na produção de energia limpa, renovável, seja na área de eletricidade, seja na área de combustível. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri